Qual a situação mais maluca que você já viveu com o seu melhor amigo? Eu e minha melhor amiga fomos trabalhar juntas numa funerária. Já é engraçado, né? Durou um dia e a gente riu o tempo todo o calço. E eu não aguentaria. Eu e minha amiga ouvimos barulho e achamos que tinha alguém entrando em casa. Ficamos com medo e subimos no telhado da casa do vizinho. Eu e minha amiga invadimos o camarote do Clariol na gravação do DVD na Praia do Recreio. Fizemos amizade com o povo e hoje somos amigas da galera. Eu faria isso também. Toda festa particular que meu amigo era convidado, ele me levava e falava pra mim que tinham me convidado também. Anos depois descobri que ele falava isso porque não queria ir sozinho. Ou seja, todas as vezes eu era penetra e não sabia o é, mas tava com seu amigo. Era isso. Eu e minha amiga fomos conhecer um menino que ela conheceu pela internet. Chegamos lá, ele não era nada do que falou. Começou a levar a gente pra uma rua escura. Pensei, pronto, vamos morrer aqui mesmo. Meu celular bombinha tava a 5%. Consegui pedir socorro pra um amigo. Passei todas as informações e rapidinho ele chegou. Nunca mais eu saí com ela. Que perigo, gente. Eu e minha amiga fomos de ônibus para outra cidade pra resolver umas coisas. Acabamos gastando todo o dinheiro comendo e não tinha como voltar embora. Ai, minha amiga mentiu que era mendiga. Pediu dinheiro na rua até juntar o valor pra nós voltarem. Fomos em uma festa. Minha amiga teve dor de barriga normal pra ela. Atravessamos a multidão. Ela entrou na cabine e demorou muito. Enquanto eu segurava a porta com a fila me olhando. Após isso, ela abriu a porta e me pediu pra entrar que ela não estava conseguindo. Entrei e ficamos conversando até ela conseguir evacuar. Rapazes, saímos com o banheiro podre. Bom, eu fui um noivado com um amigo, mas nesse dia os ônibus pararam de rodar 21 horas. Por conta do feriado. Conclusão, dormimos na UPA. Pra esperar o próximo. Eu e minha amiga fomos andar de carro e inventamos de entrar no cemitério. Participamos de um velório de um desconhecido. Abraçamos a família e ainda falamos. Era tão jovem com o olhar de triste. E o defundo parecia uma múmia de tão velho. Ai, eu faria isso também.